O que eu posso esperar dessa parada aqui? O que eu posso esperar do Players & Booker? O que eu posso esperar, na verdade, do Players não, do D&D? Quando eu pego isso aqui, porque eu não comprei isso aqui pra jogar, o que eu posso esperar? Bom, você pode esperar além do que você vai ver no Regra da Casa. É o seguinte, o D&D, hoje em dia, hoje em dia, ele é um jogo baseado em três pilares. Combate, exploração e interação social. Interação social é essa porra aqui. Exatamente. É tipo, é você conversar, o seu personagem sair por aí, conversando com as pessoas pra tentar tirar informações do mundo, pra tentar resolver os seus problemas, pra tentar resolver os problemas que aparecem com base na interação social. Exploração é o cara sair pelo mundo conhecendo porções que ele não conhece do mundo. E isso é muito importante no D&D, você explorar ambientes desconhecidos, às vezes, antagônicos, nefastos. Você descobrir o que tem pra lá. E combate é quando você eventualmente encontra um antagonismo muito forte nessas regiões ou nas interações sociais. E aí a tua única opção é qual? Caramba, que papinho furado, hein, pra esse negócio de combate. Combate é tiro, porrada e bomba, cara. Você vê um monstro na frente, você vai falar o quê? Oi, amiguinho, beleza? Não, meu irmão, taca fireball. Dá um tiro com o seu arco e flecha. Podia ser só um orc querendo amor, cara. Você acha que troll também não ama? Não, não. Pode amar outro troll, mas eu não sou troll. É, então quer dizer que um troll não pode amar um humano. Não. Um anão não pode amar um elfo. Você vê um troll, meu irmão, pega três flechas, dá tiro de três flechas no meio dos olhos, acabou, cara. Tem esse negócio aí. Tudo bem. Tudo bem, hoje em dia, os três pilares são esses. Existe uma época que não era assim. O D&D, quando ele começou... O D&D, quando ele começou... Como é que ele começou? Ele não era um jogo de porrada? Não. Ele era um jogo de interação social? Ele era um jogo de aventura. Exatamente. Ele era um jogo mais focado em aventura, de você ir atrás do tesouro e coletar tesouro. Conseguir ouro e conseguir glória. Você catando os tesouros do mundo. Ou seja, existe a exploração, porque, afinal de contas, você tem que ir atrás do tesouro. E você... Existia também a interação social, de uma certa forma, porque você colhia informações sobre os tesouros para ir atrás. Só que a questão do combate já não era mais a mesma coisa. E hoje em dia? Como é que o pessoal faz? Hoje em dia, esse livro aqui tem vários métodos. Você pode ganhar XP por você completar determinados objetivos da história. Eles chamam de milestones. Quando você atinge determinada meta, o grupo ganha level. Ou você pode, de fato, calcular o XP de acordo com o desafio que o monstro representa. Aí sim, é uma coisa meio de você enfrentar. Uma coisa que eu acho interessante nesse negócio do desafio é que muita gente acha que o XP por desafio de monstro é o seguinte. O cara bota lá, o mestre do jogo diz que aquele monstro ali tem desafio 1, desafio 2. O desafio 1, desafio 2 tem um número ali de XP. Sei lá, 100 de XP, não sei quanto é que é de cabeça. E muita gente pensa que para você ganhar aquele XP do desafio, você tem que matar o monstro. Isso é verdade? Não é verdade. Não é? Aí tem a interação social. É, exatamente. Você pode, nem botando um saco, ou de outra forma, você pode convencer o Troll de que aquela ponte ali é de livre uso da humanidade. Ou você pode simplesmente encontrar um Troll e arranjar uma maneira de escapar dele, de não deixar ele se agredir. É, você pode virar brother do Troll, você pode chegar e tomar uma birita com ele. É, por exemplo, sei lá. E aí, sai abraçado com o Troll. Aê, porra! Aquela história do Troll que fica protegendo a ponte e pede dinheiro para passar. Meu amigo, se você vai desenrolar com o Troll, o Troll vai pedir dinheiro para você. Provavelmente. Cara, passa por baixo da ponte, você ganha o XP do Troll, meu amigo. É. Passa uma corda ali por debaixo, passa por ali. A não ser que o mestre seja filho da puta e não considere isso aí um superar o desafio. É um jogo com o mestre muito treteiro. É um jogo com o muito treteiro, cara. No regra da casa, é mestre de jogo. É, é verdade. É verdade. Então, assim, é importante a gente frisar que esses três pilares, o combate, ele não é uma necessidade do jogo também. Não é porque você encontrou um Troll que você vai descer a lenha nele. A gente estava brincando aqui, mas não é. Você pode tentar encontrar maneiras criativas e divertidas de superar o desafio. A exploração é a mesma coisa. Até em Aventura Pronta do D&D, tipo, por exemplo, o Tomb of Anahilation, existe uma parte pesada de exploração em que a exploração em si é um perigo. Mas, bom, isso é um desafio que se coloca e você supera de forma criativa, isso é muito legal. Já que você falou em Tomb of Anahilation, esse negócio de aventura pronta do D&D, que talvez tenha muita gente que eu não conheço, e, cara, isso é o seguinte. Muitas vezes você quer jogar D&D com seus amigos, só que você não é o cara super imaginativo pra fazer o mundo, pra fazer uma história. Às vezes você até é, mas não tem tempo. Não tem parâmetro, talvez. Não tem parâmetro, não tem tempo. Então, muitas vezes você consegue comprar essas aventuras prontas. Tem várias. Tem Tiranias dos Dragões, tem Tomb of Anahilation, tem Lost Mine of Pandelvin. Então, você pode pegar uma aventura pronta, cara, você lê esse livro da aventura e conduz os seus amigos pra essa aventura. Você não precisa ser o rei da criação, todo mundo se diverte, é muito bom. É uma treta pronta. É uma treta pronta. Mapa, tem mapa. Tem tudo, tem todo um repertório pra você... É, os encontros dos monstros, se você é o mestre, você vai levar esse problema pros jogadores, vai aproveitar tudo que tem de material ali e os jogadores vão reagir àquilo. E essa reação é que dá a história do RPG, que é muito maneiro. Então, acho que o D&D é baseado nisso. Acho não, tenho certeza, porque tá escrito aqui. Combate, exploração e interação social. De interação social, mais alguma coisa que você quer falar? Cara, a interação social tem uma coisa que é muito interessante, que às vezes o pessoal, o pessoal às vezes não faz, faz muito mais combate. Tem muitos jogos que são muito focados em combate. Mas, gente, muitos jogos de RPG tem muitas partes de intriga política. Elas são muito legais. Elas apimentam muito os jogos de RPG. São ótimas oportunidades pra interação social. Então, é só isso. Por exemplo, cara, um nobre oferece o tesouro pro seu grupo fazer alguma coisa com ele. Cara, não aceita e vai matar monstro, não. Não aceita e vai fazer aventura. Negocie, conversa com as pessoas, usa suas habilidades ao seu favor. É, às vezes o grupo começa a falar, tudo é combate. Ele começa a pegar poderes e melhorar o personagem pra dar porrada nos outros. E aí o mestre que é malandro vai lá e coloca uma treta política. Exatamente. Ou coloca uma treta social, coloca um problema social ali. E os jogadores vão ter que gastar o verbo pra poder resolver. Então, são múltiplas facetas das tretas que o mestre pode trazer pro jogo. Acho que se o mestre se guiar por essas três tretas, ele vai estar em bons lençóis aqui usando o D&D 5ª edição, particularmente. Se você jogar outras edições, você tem que ler e entender bem qual o barato de cada edição. Mas é isso. A 5ª edição é combate, porradaria, né? Exploração, quer sair por aí descobrindo as coisas. E interação social, quer sair por aí convencendo as pessoas. E é isso. Fechou o regra da rua.